Atenção a eleitores, falta apenas uma semana para solicitar o voto em trânsito. Jéssica Taboas ao vivo tem os detalhes para a gente. Taboas, boa tarde para você. Quem que pode solicitar o voto em trânsito? Oi Casa Grande, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, pode solicitar o voto em trânsito o eleitor que nessa eleição não estiver em seu domicílio eleitoral. Bom, essa aí é uma forma para a pessoa não ter que abrir mão do direito de votar. Mas para saber como isso funciona na prática, eu vou começar agora com o Flávio Stipe Vaz, que é chefe de cartório aqui em Aracatuba. Flávio, boa tarde para você. Começa explicando para a gente então como é que funciona o voto em trânsito, qual a importância dele. Boa tarde, exatamente. O voto em trânsito é uma ferramenta importante para o eleitor exercer o seu direito de voto mesmo estando fora do seu domicílio eleitoral. Então o eleitor que sabe de antemão que estará fora do seu domicílio eleitoral, ele pode optar por votar em trânsito. No primeiro turno, no segundo turno ou em ambos os turnos. Lembrando que apenas nas cidades acima de 100 mil eleitores, como em Aracatuba. Aqui em Aracatuba nós teremos dois locais de voto em trânsito. E para fazer esse cadastro aí para o voto em trânsito, onde a pessoa precisa ir? Quais os documentos levar? O eleitor deve comparecer ao cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral, portando um documento oficial com foto e fazer a opção do voto em trânsito. E lembrando que o eleitor, só o eleitor que estiver com sua situação regular no cadastro, poderá fazer a sua opção. A gente sabe que falta uma semana para o prazo aí, para o cadastro terminar. Depois disso não adianta mais, né? É, o prazo é dia 23. Passando esse prazo, se o eleitor fez a opção do voto em trânsito, ele não estiver na cidade escolhida, ele não poderá votar na sessão originária. Ele terá que justificar o seu voto. Tá certo então, Flávio. Muitíssimo obrigada pelas informações. Então, só para reforçar o que o Flávio disse, Casagrande, Os eleitores têm até o dia 23 de agosto para ir realizar esse cadastro, melhor dizendo, para então conseguir fazer o voto em trânsito. Eu volto com você. Um recado que vale para você que vota em Matão e para mim que voto em Campinas. A gente vai buscar as informações. Valeu, viu, Jéssica, pelas informações ao vivo aqui com a gente.